E olha, segundo dados da Controladoria Geral da União, em oito meses, 621 denúncias de assédio sexual foram registradas em 330 órgãos federais. Mas, afinal, esse tipo de ação pode ser considerado crime? Como agir diante de situações como essas? Para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo o juiz do trabalho, Roberto Braga. Bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia, Alep. Bom dia, obrigado. Prazer, tudo meu. Mas quando a gente fala num número desse, em oito meses apenas, é um número alarmante, não é isso? Sim. Toda essa violência, tanto no ambiente de trabalho como no ambiente público, né, de um modo geral, nas escolas, em qualquer canto, é uma agressão à dignidade da pessoa. E esse é o grande problema das figuras dos assédios, seja assédio moral, seja assédio sexual. E quando é que isso pode ser, de fato, né, considerado um assédio sexual? Como é que a gente pode identificar isso no dia a dia? O assédio, ele é um comportamento constrangedor, não consentido pela vítima e que causa esse distúrbio, essa agressão à dignidade da pessoa. Ele pode ser verbal, pode ser não verbal também, pode ser físico. Então, são diversas maneiras que a pessoa pode se sentir constrangida e com isso de uma maneira, às vezes, reiterada, às vezes, não. Então, algumas medidas podem ser, alguns comportamentos podem ser considerados crimes, por exemplo, o assédio sexual, quando ele é praticado por um superior hierárquico com relação ao subordinado, ele já é considerado um crime na nossa legislação penal. Mas também é possível ter assédio sexual entre colegas de trabalho, do subordinado, embora seja mais difícil para a chefia, mas esse não é crime, embora seja um ilícito trabalhista, um ilícito administrativo. Então, um servidor público, se ele praticar uma dessas condutas, ele pode chegar a ser afastado do serviço público. Um trabalhador, ele pode ser despedido por justa causa. Quais são as penas hoje que existem no nosso país para situações como é isso? Bem, o Código Penal, ele tem lá as gradações, todos os crimes de importunação sexual, o assédio sexual, ele tem lá as medidas e são os agravantes, de acordo com as circunstâncias. No âmbito da administração pública, tem uma lei em 2023, que ela estimulou a promoção de cartilhas, orientações, procedimentos, para poder promover uma educação no ambiente da administração pública federal como um todo. Isso se aplica em todos os ramos da administração pública federal. E essa medida, ela se replica nos âmbitos estaduais e federais. A gente sabe que é comum também, né, essa coação de quem sofre o assédio sexual dentro do ambiente, né, de trabalho. Mas como essa vítima, de fato, ela pode recorrer à justiça a favor dela? O grande problema dessas situações é que ela acontece em um ambiente muito restrito. Então, às vezes, a prova desses fatos são muito difíceis de serem conseguidos, produzidos, etc. Então, a orientação que se tem é que procure os canais de denúncia, geralmente as ouvidorias, num determinado trabalho, ou então os recursos humanos, devem ter todas as empresas, públicas ou privadas, elas devem ter esse canal de denúncia. E procurar ver se pode ser fazer uma gravação, hoje com o celular, para poder fazer, ou algum colega que esteja próximo, que possa realmente verificar aquela conduta. cercar-se de algumas situações para poder realmente fazer a prova depois. Porque é um grande problema hoje dentro do judiciário, seja na parte criminal ou trabalhista, é conseguir demonstrar isso. Embora a gente já tenha, pelo CNJ, um protocolo de julgamento de gênero entre as questões interseccionais, que a gente tenha um tratamento diferenciado desses casos. Então, a gente agradece as informações e esclarecimentos prestados pelo juiz do trabalho, Roberto Braga, muito obrigada e um bom dia para o senhor. Obrigado, o prazer foi meu.